Olá pessoas lindas do canal, como é que vocês estão? Eu me chamo Elane Lindo e vocês estão no canal É Arte Personalizada. Hoje eu vim presentear a vocês com o arquivo de uma caixinha Horta Docinhos com uma flor 3D incrível em cima e a gente vai montar passo a passo para que vocês possam desenvolver as próprias caixinhas de vocês. Mas lembrando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like porque assim você pode estar recebendo as notificações assim que a gente lançar o nosso novo vídeo. Então vem comigo que a gente vai mostrar passo a passo dessa caixinha incrível. Já estamos aqui com o estúdio aberto, tá? E aqui é o molde da caixinha, tá? Esse molde foi desenvolvido exclusivamente por mim e então eu estou disponibilizando ele para vocês. Algumas meninas tiveram algumas dúvidas comigo perguntando como é que eu pesquiso os moldes das flores no Google. Olha, é muito simples. Aqui em cima eu coloquei e digitei molde flor 5 pétalas e apareceram vários moldes mas o meu escolhido de hoje foi esse aqui, tá? E igualmente eu faço com as folhas também. Tá vendo esse galinho de flor aqui? Que graça! Esse também foi o escolhido por mim. Então eu vou lá, rastreio eles normalmente, olha. Igual a gente vem aqui na ferramenta de rastreio, tá? Venho, rastreio ele aqui, ó. Vendo os pretos, geralmente as imagens que tem a silhueta bem mais definida elas são bem mais rápidas de se rastrear, tá bom? E aí é só vir aqui rastrear rapidinho, olha. Meu computador tá um pouquinho lento porque a gente trocou esse jeito de computador. E aí vem cá, rastrea as bordas dele, né? A borda externa. E aí vai ficar esse molde aqui lindão, tá? O que foi que eu fiz aqui nesse molde? Eu espelhei ele, tá? Desloquei ele aqui pro lado, copiei ele aqui pro lado, repliquei. E aí coloquei ele na forma horizontal, tá? Pra ele ficar... Pra ele ficar refletido, tá vendo? Quando a gente colocar na caixinha, vocês vão entender melhor como que ele vai ficar no desenho da caixinha, tá vendo? E aí eu rastreei a flor, né? A florzinha lá, com as cinco pétalas. E coloquei ela no tamanho grande. Porque, olha, tá vendo que ela vai ficar um tamanho bem legal aqui em cima da nossa capa? Essa caixinha, ela tem 10,40 de largura. E de comprimento, ela tem 11,30, tá? E a altura dela fica 3,5, tá bom? Uma caixinha pequena. E aqui, ó, eu fiz um reforço pra colocar entre as paredes da caixa. Entre o beiço da caixa. Tá vendo? Essas duas partezinhas aqui vai ser o berço da nossa caixinha. E aqui vai ser o reforço, né? Pra ficar mais segura. E aí a gente colocar ela aqui. Esse molde já tá disponível pra folhas A4, tá bom? Mas se você quiser uma caixinha maior, é só você vir aqui, ó, agrupar tudo certinho. Agrupar e esticar ele de acordo com o tamanho que você desejar, tá bom? A gente vai colocar pra recortar primeiro as flores. Fica a opção de vocês também, a critério, tá? Com o que vocês vão querer fazer. A flor, a caixinha, o berço por dentro. E aí aqui, olha, é a frase que a minha cliente, na verdade, escolheu pra colocar dentro da caixinha. Então, em cima vai a flor 3D. E por dentro vem o berço, que é o porta docinhos. Com a frasezinha escolhida por ela, tá bom? A gente vai colocar pra imprimir a frase e recortar as outras partes. E aí a gente já vai mostrar pra vocês como monta a caixinha e também como faz a flor 3D. E aqui tá a nossa caixinha já recortada. A cor escolhida pela minha cliente foi o rosezinho Verona, o Color Plus Verona. Esse Color Plus é 200 gramas, tá? Eu gosto de usar esse de 200 gramas. Ou se você não encontrar o de 200 gramas, você pode também tá usando o de 180 ou o Pop 7, o que você encontrar aí na sua loja. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre papéis e gramaturas, tá bom? A configuração também eu já passei pra vocês lá no outro vídeo. Então, a gente cortou aqui. A tampa vai ficar rosinho Verona, o berço também e por dentro a gente vai colocar por dentro branco, tá? O fundo dele vai ser branco. A nossa flor a gente escolheu aqui a cor Cancun também, no papel 200 gramas. E as folhinhas, né, os galhozinhos, a gente escolheu o laminado, o lamicote dourado, tá? Pra fazer os acabamentos das folhinhas. E aqui é muito fácil de montar, olha. As duas partes que são o berço principal, você vai vincar as duas partes, todas as partes pro lado de dentro. Dessa forma. E aqui também. Ô, perdão. Aqui do outro lado. E aí, você vai colar. Essa partezinha aqui. A cola que eu uso, como eu falei pra vocês, é a cola branca pra ateliê, tá? Da Acrilex. É a minha queridinha, a minha preferida. Eu uso também cola pano, mas de vez em quando, quando eu não consigo encontrar essa daqui na minha cidade. Tá? E aí, você vai colar essas duas partes aqui, olha. Lembrando que elas sempre vão seguir na mesma direção, tá? E a gente vai colar aqui. Colar bem no vinco, ó. Pra ficar o acabamento bem lindinho, tá? Pra o acabamento ficar bem, bem legal. Olha, depois de colado, você vai passar a cola aqui dentro do berço. Nessa parte aqui de dentro do berço. E aí, o reforço que a gente fez de outra cor, que foi a cor branca, você vai colocar aqui dentro. Dessa forma. E, ó, já vai ficar o reforçozinho de dentro, tá? Aqui, deixa eu só colocar aqui direitinho. Isso. Lembrando que você tem que ajustar, tá? Todos os cantos bem direitinho, pra que ele fique bem ajustado, tá bom? Já a parte da tampa, o que é que você vai fazer? Essa parte aqui de cima, essa parte maior, vai ser a parte de cima da nossa caixa. Então, você vai dobrar ela aqui novamente. E nessa parte aqui de baixo, olha, essa parte aqui de baixo, eu também coloquei um pontilhado, tá? Como ela é uma caixa pra uma folha A4, olha como que ela vai ficar. Você vai passar a cola nessa partezinha aqui e nessa partezinha aqui, tá? Pra gente encaixar perfeitinho e ela ficar assim, bem lindinha. E as emendas ficam pra parte de baixo. Olha, passei cola aqui. E agora, passei a cola aqui. Aí, você vai colocar bem alinhado. E aí, vai fazer a partezinha da colagem. Você tem que ficar bem pra que quando você for fechar a caixa, fique tudo certinho, tá? Fique tudo ok. E nós estamos aqui já com a nossa caixinha quase pronta, tá? E agora, a gente vai partir pra parte da flor. O que que você vai precisar na flor? Você vai precisar de cola quente, a minha já tá aqui aquecendo. E vai precisar de um canudo BWB. Eu gosto desses canudinhos porque eles são bem práticos. Você também pode estar usando algum palito de churrasco e tudo, somente pra fazer o vinco nas flores. Olha, como vocês viram lá no arquivo, eu recortei seis pétalas, tá? Seis florzinhas. Então, eu vou pegar duas flores e vou fazer tipo um boleiozinho nessa partezinha aqui da pétala, tá vendo? Pra ela ficar bem boleadinha pra cima. E vou repetir o processo nas outras quatro pétalas, tá? Olha como é fácil. Você vai meio que passar o palito, segurar as duas pontas e forçar o palito um pouquinho pra baixo pra fazer esse vinco aqui, tá vendo? E aí, você vai empurrar essas pétalazinhas pra dentro, ó. Fazendo um pequeno vinco na pétala, tá? Entre o miolinho e a pétala. Feito isso, nas outras quatro pétalas, você vai fazer diferente. O que que você vai fazer? Você vai vincar a pétala pra frente e com o dedo, assim, muito leve no palito, olha, você vai trouxer a pétala. Pra que ela fique, olha, boleada, tá vendo? Pra que ela não quebre a fibra do papel. Porque dessa forma vai ficar um aspecto muito mais bonito na tua flor, vai dar o ar de mais natural. Então, repetindo aqui, vinquei pra frente. E aí, ó, dou uma leve torcidazinha na pétala, tá? E eu vou repetir esse processo nas outras pétalas normalmente, tá bom? É muito simples, muito fácil. No começo, a gente pode até quebrar um pouco a fibra, porque a gente fica com medo de bolear e tudo. Mas depois, você pega a prática certinha, tá? Olha, novamente, vou colocar ela aqui, centralizar uma na outra, tá? Ó, centralizar aí. E vinquei. Vinquei não, perdão, bolei. A gente vai bolear assim, bem delicadamente. Repetindo, as duas pétalas a gente vai fazer pra cima, tá? Boleada pra cima. E as outras quatro pétalas a gente vai bolear pra fora, tá bom? E agora, a gente vai começar a parte da montagem. Aqui nessas duas pétalas, você vai pegar, olha, e passa a cola bem nessa partezinha aqui, olha. Tá vendo? E aí, você vai juntar, olha, uma pétalazinha na outra. Passei cola do lado e do outro e coloquei ela aqui pra dentro. E vou repetir esse processo nas outras quatro, nas outras três, perdão, que faltaram. Ó. Deu só um pinguinho de cola. Coloquei do lado do outro. E aí, juntei ao miolinho principal, aquele primeiro miolinho que a gente fez. Ó, tá vendo como já fica o miolinho bem bonito? Já pra gente colar essa segunda parte, a gente vai passar a cola meio aqui quase na bordinha da pétala, do miolinho, da florzinha. Ó. Passei aqui. Aí, eu vou pegar a pétala, colocar aqui no meio. E aí, ó, vou fechar essa pétala. Tá vendo como é fácil pra fazer esse miolinho? E isso, você pode usar, esse princípio aqui de miolo, você pode usar pra qualquer outro tipo de molde também, que você conseguir baixar da internet, tá? Isso vai valer a tua criatividade. E aí, eu vou passar a cola mais uma vez aqui, olha. E vou colar a outra pétalazinha. Levantando ela um pouquinho aqui pra cima. Ó, vou levantando ela um pouquinho aqui pra cima, pra que ela fique com esse aspectozinho bonito. Depois que a gente fez essa primeira partezinha aqui de cima, olha, tá vendo? A gente vai colar agora, vai colocar a cola quente somente aqui no fundo. Ó, passei aqui no fundo a cola. E aí, colei. Vou intercalar agora uma pétala na outra, tá vendo? Essas pétalazinhas vão ficar intercaladas com essa daqui. Tá dando pra entender certinho? Ó, ele vai ficar intercalado. E eu vou repetir esse processo com as outras duas pétalas que faltaram também. Ó. Peguei aqui e intercalei uma pétala na outra. Tá vendo? Pra ela ficar com esse aspecto de cheio e mais bonita. Passei a cola aqui novamente. E aí, intercalei as pétalas. Agora, pra montagem final da caixinha. A gente... Eu recortei duas fitinhas. Essa daqui, essa fita aqui é a número 3. Eu cortei mais ou menos 25 cm cada fitinha. Dei um picotezinho na ponta e selei ela com a ponta do isqueiro, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola nessa fita aqui, olha. Essa fita vai ser a que vai ficar embaixo. Então, você vai passar cola sempre do lado brilhoso da fita, tá? Então, eu vou passar aqui cola, ó, do lado brilhoso da fita. Tá vendo? Esse outro ladinho aqui é um pouquinho mais fosco. E vou colar aqui embaixo, olha. Colocar assim um centímetro mais ou menos do começo da ponta da caixinha, do berço. Vou colocar aqui o berçinho. E aí, eu vou passar cola aqui embaixo e aqui do lado, onde vai ficar colado na nossa capa. Essa partezinha de colar aqui da capa, né, de ficar colado na capa, é opcional, tá? Eu gosto de fazer porque fica bem mais bonitinha, não fica soltando a caixa, não fica dançando o berço, na verdade, na capa da caixa, tá? Aí, dou o reforçozinho aqui embaixo, olha. Tá vendo? Dou o reforçozinho. E aí, olha, vem a frasezinha escolhida pela minha cliente pra colocar aqui, tá? Mas antes de colar a frase, a gente vai passar novamente cola na fita da parte brilhosa, tá? E colar aqui na capa da caixa. Sempre tentando centralizar pra ficar ao máximo parecido com a partezinha de baixo, tá bom? Então, eu venho aqui, passo cola nas bordas da frase, né? Aqui vai ser a parte de dentro, a parte interna da caixinha. Olha. E a caixinha aqui por dentro já tá prontinha, tá vendo? Aqui na capa, o que que a gente vai fazer? Lembra dos dois galinhos que a gente colocou ele espelhado, tá vendo? Eu vou colocar um aqui na parte de cima e outro aqui na parte de baixo. E a minha flor vai bem ao meio. Tá vendo como vai ficar lindinho? Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Colar. Outro pouquinho de cola. Aqui na ponta do galinho, precisa ser pouco. Não precisa exagerar na parte da hora de colar com a cola quente, pra não ficar aquele excesso, tá vendo? Pra ficar o acabamento bem bonitinho. E aí, eu vou vir aqui, passar cola aqui na minha flor. Segurar a tampinha por dentro e colar. Centralizar. Ela bem bonitinha. Eu aqui no ateliê, eu sempre gosto de fazer as minhas tagzinhas com o nome do ateliê e com o nosso número, tá? Pra contato e colar embaixo. E isso, gente, ajuda muito na nossa divulgação. Pra quem tá começando agora, isso ajuda muito na divulgação da nossa marca. Porque quem receber essa caixinha e tiver a curiosidade de saber quem foi que fez, ó. Ela vai só virar a caixa, tá vendo? Ela vai virar a caixa e vai tá a tagzinha colada, a sua tagzinha colada no fundo, tá bom? Aqui embaixo, você agora dá um lacinho, tá? Na fitinha que ficou embaixo. Na fitinha que ficou aqui embaixo. Deu o lacinho. Deu o lacinho. E pronto. Sua caixinha tá linda e maravilhosa. A minha cliente pediu uma tagzinha pra identificar a comemoração que ela vai dar essas caixinhas. E eu fiz uma tagzinha redonda, um escalopezinho redondo, com uma fitinha de cetim. E aí, eu vou vir aqui, ó, passar cola na ponta da fitinha. Levantar um pouquinho a minha, uma das minhas pétalas aqui. E colar pra que a fitinha fique embaixo da flor, tá? Tira o excesso de cola, porque é muito importante pra ir todo o acabamento da peça. E, ó, e deu todo um charme, identificando a comemoração da peça da nossa cliente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe o seu like aqui pra gente, porque isso ajuda muito o nosso canal. Quanto mais likes e inscritos a gente tiver no nosso canal, a gente vai tá postando sempre novos vídeos, com novos arquivos também pra vocês. Então, dá essa força, compartilha com as amigas, baixa o molde e me conta qual foi a experiência de vocês com essa caixinha. E quais estão sendo as experiências de vocês com essa flor 3D. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí